Boa tarde, boa noite, secretário. Eu queria saber, o senhor como candidato, qual que é a meta principal do senhor no Congresso? E se votaria, sim, o que as redes sociais já estão chamando de CPI do sertanejo, que ela só existe nas redes sociais, né? Para investigar a aplicação de dinheiro público em shows, principalmente cantores sertanejos. Ângelo, eu só posso trabalhar naquilo que eu entendo, né? Com 25 anos trabalhando com cultura, com televisão, basicamente, que é a minha paixão. Mas eu pretendo tocar adiante alguns projetos que eu tentei executar aqui na Secretaria de Cultura, enquanto secretário, e acredito que como representante do Legislativo se torna mais efetivo. Eu sou a favor de que tudo seja passado a limpo. Então, se a população, se ela tem alguma dúvida, eu acho que é responsabilidade do poder público sanar essa dúvida. Afinal de contas, é recurso do povo, né? Recurso de impostos. Não vou entrar no mérito do que é sertanejo, do que é música popular brasileira. Eu acho que a questão é que o Brasil tem que ser passado a limpo. Tenho meu apoio, desde que não seja um circo, desde que não seja algo armado somente em forma de vingança, né? Em forma de contra-ataque, digamos assim. A postura dos sertanejos, né? Eu acompanhei durante dois anos o mundo judeu, o mundo do peço dos sertanejos, e é algo muito legal de se acompanhar de perto, né? Você percebe que a renovação da música sertaneja é automática, a partir das tradições, né? Qualquer cidade que você vá no interior do Brasil, no São Paulo, Mato Grosso, Paraná, né? O longo desse Brasilzão que a gente tem aí, a gente acompanha a preservação dessa tradição. Então, todo lugar que você vai, tem uma jovem dupla iniciante, tem um artista antigo abrindo o palco, né? Para jovens talentos. Eu acho que se for em tom de perseguição, em tom de vingança, acho muito negativo. Mas se for para que a gente tenha certeza da lisura dos processos de investimentos de recurso público, eu acho muito positivo.